Oh sereia, oh sereia, oh sereia Oh sereia, oh sereia Nunca vi tanta areia no mar Sereia, oh sereia Oh sereia, oh sereia Nunca vi tanta areia no mar Sereia, sereia Nunca vi tanta areia no mar Sereia, sereia Mas quando a maré vaza Vou ver Juliana, vou ver Juliana, vou ver Juliana Mas quando a maré passar 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 Vou ver Juliana Oh sereia, oh sereia, oh sereia Nunca vi tanta areia no mar Sereia, sereia, nunca vi tanta areia no mar Sereia, sereia, oh sereia, oh sereia Nunca vi tanta areia no mar Mas quando a maré passar Vou ver Juliana Vou ver Juliana Vou ver Juliana Mas quando a maré passar Vou ver Juliana Vou ver Juliana Oh sereia, oh sereia, oh sereia, oh sereia Oh sereia, nunca vi tanta areia no mar Sereia, 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 sereia, nunca vi tanta areia no mar Obrigado.